Danilo, bom dia. O uso de androgel pode causar os mesmos danos que os injetáveis se utilizado para manter o nível fisiológico da testosterona. Forte abraço. Danilo perguntou sobre androgel. Androgel é a testosterona em formulação em gel. Assim, qualquer testosterona que você use exógena, que é exógena? Exógena é estranho ao seu corpo, tá? A endógeno que você produz, exógeno que você usa de fora, tá? Mas qualquer testosterona que você use seja exógena, não importa se ela seja gel, se ela seja cápsula, se ela seja injetável, se ela seja adesivo, ela vai fazer uma coisa que a gente chama de feedback negativo, pessoal. Feedback negativo, ele é a percepção do seu corpo que existe uma concentração de hormônio funcionando ali. E, portanto, o teu corpo, ele deixa de produzir hormônio original. O que que acontece? Existe uma escala de tempo de ação das medicações. Então, o que acaba funcionando é que pra cada formulação de testosterona, ou pra cada formulação de hormônio, por exemplo, existe uma meia-vida onde o corpo, ele tenta, muitas vezes, produzir alguma coisa nesse interim. Então, se o paciente usa uma testosterona injetável, por exemplo, ele só vai conseguir tentar voltar a produzir testosterona depois de 15, 20 dias, dependendo da formulação. Algumas formulações de testosterona são formulações mais demoradas, por exemplo, o nebido ou o órgãos. São formulações que o paciente vai tentar voltar a produzir sua testosterona depois de 2 meses, 3 meses. E pra efeitos de doping, pessoal, né? Então, quando a gente tem atletas que usam testosterona, quanto tempo a gente consegue detectar uma testosterona no organismo de um atleta que vai disputar algum tipo de competição? Da ordem de um ano e um ano e meio. Hoje, os injetáveis, eles são muito mais facilmente detectados, tá? Mas a gente deixa essa parte de doping pro outro dia. Quando a gente passa, por exemplo, pra comprimidos, e existia comprimido de testosterona, chamava Androxon, eram comprimidos de 40mg de testosterona, tinha que tomar 3 vezes ao dia, porque a absorção era muito ruim. Então, a absorção do comprimido de testosterona era tão ruim que essa formulação não foi pra frente. E hoje, eu acredito que ela tenha, inclusive, sido descontinuada. Não existe mais o Androxon. E por último, que são as formulações mais novas, que é o gel. Então, você tem o gel que o Danilo falou, né? Que é o Androgel que você compra na farmácia. Se não me engano, a concentração dele chega até 50mg por dose. E você tem os formulados em farmácias de manipulação. O que é interessante é que eles têm veículos muito mais eficientes que o Androgel. Então, tem o Pentravan, tem o Versapro, tem o Biolipide de Nanodispersão. E como que funciona? Normalmente, você pega esse gel, ou passa na parte interna do braço, ou passa no ombro, que são áreas que você tem pouco contato com outras pessoas. E ele tem um tempo variável de absorção, mas em torno de 6 horas aí. E aí, já pro final do dia, no outro dia, teu corpo já tá tentando produzir a própria testosterona. Mas ele faz inibição também. E se você usa durante muito tempo, essa inibição, ela vai sendo cada vez mais forte, mais forte, mais forte, até que você tenha uma interrupção da sua produção natural. Estar no nível fisiológico, Danilo, não é uma coisa que garante que depois você vai conseguir tirar esse hormônio. Claro que, se você faz alguma coisa suprafisiológica, você fica com uma testosterona 1000, 1500, 2000, fica muito mais difícil de você voltar a produzir a sua própria. Isso é fato. Agora, a diferença que existe em relação a danos quando você compara o injetável pro gel, é que o injetável, obrigatoriamente, ele faz um pico muito alto desses níveis de testosterona logo que ele é aplicado. Então, você pode chegar a 1500, 2000 de testosterona. Cada 100mg, mais ou menos, de testosterona injetável vai te dar uma quantidade média aí no sangue de 600ng por decilitro. Isso é quantidade média, tá? Podem existir variações. E lembrando que, por conta desse efeito depositário que as testosteronas injetáveis têm, você tem um efeito que é um efeito somatório. Então, se você usa 100mg numa segunda-feira, aí ele te dá 600mg por decilitro. Na outra segunda-feira, se você usa mais 100mg, você aumenta mais ainda. Você não vai ter 600, você vai ter 700, 750. Até que chega um nível de equilíbrio, onde você tem já as meias-vidas coincidindo com aquilo que é o ponto que você, o momento que você faz e aplica a injeção. Por isso que, muitas vezes, a gente opta, não por diminuir a dose, no caso dos pacientes que usam injetáveis, mas a gente começa a espaçar o intervalo entre as aplicações pra conseguir chegar numa testosterona média mais razoável. E nós sempre olhamos o que é a testosterona dentro de uma perspectiva de qual a menor dose que apresenta. Então, a gente deixa pra dosar a testosterona no dia que o paciente vai fazer a aplicação, pra gente saber qual é a menor dose. Então, o que a gente tenta tirar do paciente? O pico e o vale. Porque quanto mais oscila essa testosterona, piora a experiência do paciente. Mais ele tem colateral e mais o tratamento, ele acaba não sendo eficaz. Isso é uma coisa importante de falar pra vocês. Essa comparação, né, e por conta disso, que é muito mais seguro você usar a testosterona em gel. Porque a testosterona em gel, ela consegue fazer uma variação menor da anilô. Tanto que quando a gente vai tirar a testosterona no paciente, a gente não tira de uma vez. Tipo, ah, acabou, você não vai usar mais, tchau e benção. Não, primeiro você substitui a testosterona injetável por uma testosterona em gel. Deixa o paciente equilibrar. E aí você vai colocando medicações que aumentam a produção de testosterona, enquanto você vai tirando essa testosterona em gel. Que é o que a testosterona em gel permite. A gente chama de processo de titulação. A gente vai diminuindo as vezes que ele consome por semana, tá? Por isso que normalmente você não tem os mesmos danos que os injetáveis, entendeu? E é uma formação muito mais segura, principalmente quando a gente usa pra mulheres. Quando é o caso de você tratar transtorno do desejo sexual hipoativo. Lembre desse nome. Transtorno do desejo sexual hipoativo, tá? É a única indicação pra você usar testosterona na mulher. A gente não prescreve testosterona pra mulher porque a testosterona tá baixa, enfim. Esse tipo de coisa. Não existe pra gente falar testosterona baixa. Principalmente pra mulher porque como o ciclo menstrual é variável, a gente tem fases diferentes com títulos diferentes de hormônio. A gente tem que saber como que aquilo tá organizado pra você ter um panorama geral. A gente tem que saber como que a gente tem um panorama geral.